Olá, eu sou o Henrique e o Terça-feira Fight dessa noite traz um duelo interno da Nike, onde o Air Winflow 10 enfrenta o Interact Run. Num ano de poucos lançamentos, a Nike resolve aparecer com dois modelos tão semelhantes quanto o Marcelinho Carioca e o marido da Thaís. Com peso parecido, altura de entressola parecida e até o design semelhante, confesso que não entendi direito aonde a Nike pretende chegar com isso. O ajuste deles é bom, mas o Interact escorrega um pouquinho no calcanhar. Nota 8 para o Winflow e 7,5 para o Interact. A espuma Custlan do Winflow me pareceu melhor do que essa genérica do Interact. Em conforto e amortecimento, nota 8 para o Winflow e 7,5 para o Interact. Nos dois casos, a experiência de corrida é razoável, mas o bom ajuste e a espuma um pouco mais macia do Winflow dão a ele uma pequena vantagem. Nota 7,5 para o Winflow e nota 7 para o Interact. São dois modelos muito bonitos e com bom acabamento. Então eu decretei um empate em estilo, com uma nota 8 para o Winflow e uma nota 8 para o Interact. Hoje o Winflow 10 está por R$ 230,00, um preço muito bom. E o Interact por R$ 430,00, o que é bem louco, pois lá fora o Winflow é mais caro. Em custo-benefício, 8,5 para o Winflow e 7,5 para o Interact. E o vencedor de mais esse episódio de Terça-feira Fight é o Nike Air Winflow 10, que deixou o Interact comendo poeira. Mas é merecido, pois esse aqui é bom, bonito e barato. E faça como o Tiaguinho, que ligou aqui pedindo o review do Salcone Endorphin Elite. Fight!